Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 5! 4! 3! 2! 1! Isabel, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. E, Isabel, eu não ia falar, mas o meu nome é Nelson, eu não me solto com ele, eu vou falar. A pessoa que me chamou pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela foi compartilhar esse presente com toda a sua família. Eu acho que já mostra a grandeza da pessoa que está te dando esse presente. Uma salva de palmas mais que especial pra Ivone! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Eu achei muito legal quando ela chamou a gente pra dar esse presente, não só em nome dela, mas em nome de toda a sua família. Parabéns de verdade por você, que é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E, Isabel, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim, meu Deus, que medo! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Se eu rio, é porque quem sabe! Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é rico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. E a missão que a sua família me deu, em nome da Ivone, foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão, minha amiga, é muito difícil, porque é muito amor. E uma coisa que você pode ter certeza absoluta, minha amiga, esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito amada, especial e diferenciada, tem o privilégio de receber. Eu sempre costumo dizer que mico é não ter ninguém pra amar, porque não é o seu caso. Pode bater palma que ela merece o meu. Eu digo isso é um pouquinho, minha amiga. Eu sempre costumo dizer que um carro decorado, soltando fogos, entregando presentes, qualquer Zé Ruela faz isso. Essa missão que a sua família me deu é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem que mostra exatamente tudo o que você significa e representa pra toda essa galera que convive com você. Então, eu vou pedir pra você ficar ali, amiga. Porque aí eu consigo filmar todo mundo aí. Junta mais pertinho dela aí, galera. Isso. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por todos vocês. Aí a minha cinegratista fica desse lado. Perfeito, ótimo, maravilha. Eu quero que você realmente sinta-se abraçada por todos. E eu vou começar essa homenagem com uma mensagem que mostra exatamente tudo que você significa e representa pra toda essa galera que convive com você. Receba essa mensagem com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Conta a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. E uma salva de palmas para a nossa homenageada. Agora, Isabel, eu vou te mostrar o quanto essa galera ama você. Quer ver? Todo mundo com as mãos para cima assim, galera. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. O meu amor, vem com as mãos para a nossa homenageada. Solta a voz, galera. Quero ouvir você. Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. Tá lindo? Eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. E eu vou colocar uma musiquinha e quem souber, solta a voz e canta bem alto. Só vocês, vem alto. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. A dedicação para que vai esse presente foi tão intensa, foi tão especial, que eu recebi uma carta de próprio Cunha da sua família. E acho que foi você que escreveu, né, amiga? E eu vou ler para você agora. Hoje, mãe, é o seu dia. É a realização de mais um sonho. Uma conquista mais que merecida. Porque a senhora, a senhora recebeu muito amor. Bondade. Muita, muita bondade no jardim da sua vida. E esse amor e essa bondade são detalhes da sua história. Que fazem a diferença para todos que estão à sua volta. Enfim, mãe, hoje é um dia mais que especial. São os 60 anos. 60 anos de uma mulher que tem um coração maior que o mundo. Uma mulher que vestiu a garra. Uma mulher de coragem. Uma mulher que dobrou as mangas. E foi à luta. Todas essas pessoas lindas que estão aqui conhecem a sua história. E com certeza, mãe, compartilham a mesma opinião. Que a senhora é uma grande, uma grande mulher. Cheia de valores, de virtudes. Um caráter inconfundível. Um verdadeiro exemplo a ser seguido. Exemplo que para nós, seus filhos, foi fundamental. Nós te amamos, mãe. E não há palavras que possam expressar todo o nosso amor, admiração e gratidão. Pela sua vida. Por tudo o que a senhora fez e se dedica a nós. Não temos palavras para agradecer tudo o que a senhora nos ensina. Dia após dia. E por ser essa mulher, mãe e avó que é. Mãe, a senhora é muito amada. E é muito importante e especial em nossas vidas. E hoje, nós queremos declarar em público o nosso amor, admiração e respeito. Pois é uma mulher que batalhou. Batalhou e venceu. Uma mulher que ainda tem muitos sonhos a serem realizados. Então, nós pedimos a Deus que a abençoe sempre com muito amor, saúde, paz e muita, muita alegria. Que Deus lhe dê bênçãos e tudo o que a senhora desejar. Pois ele, ele conhece o teu coração. Feliz aniversário, Dona Isabel. Receba os parabéns do seu esposo, José. Dos filhos, Ivone, Adriana, Daniel, Fernando. Dos netos, Ana, Eduardo, Manuela. E é claro, dessa família linda, que faz questão de estar presente. Eu vou ter que ler o que escreveu aqui. Uhul! Eu queria chamar aqui... Minha amiga Ivone. Chega mais, Ivone, vem cá. Uma salva de palmas, galera. Uma salva de palmas, galera. Aqui no cantinho. Não estava combinado, né? Não, não estava. Eu sei que vocês estão na festa aí, que vocês estão curtindo. Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone. O povo morre de vergonha. Fala assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu acho que você falou tudo na carta. Mas eu acho que nada melhor do que você falar em nome de toda essa família linda que está aqui. Por você, Dona Isabel. Eu vou te dar uma força. Quer ver? Palmas para Ivone! Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer pela presença de cada um. Saiba que se você está aqui, você foi meticulosamente escolhido. Foi com muito carinho que cada um de vocês foram escolhidos e estão aqui hoje. Então, eu quero agradecer. Agora, as palmas são para vocês. Palmas para vocês! Todo mundo conhece a história da minha mãe, não precisa falar. Mas hoje, o que é festejado é que ela é uma vencedora. E hoje é uma realização de um sonho. E se vocês estão aqui, vocês estão fazendo parte desses sonhos. E eu quero falar em público, como eu disse na carta, que eu te amo muito. Que você é o meu chão. É o meu exemplo. E não só para mim, como para meus irmãos, eu tenho certeza. Aliás, eu quero chamar o Fernando, o Daniel e a Adriana. Vamos sim, vamos falar também. Cada um de nós, hoje, passamos por situações que hoje a gente conta, a gente fala rindo. Rindo, porque a gente superou. Isso foi muito lindo, foi muito profundo nas nossas vidas. Então, que essa homenagem fique gravada no coração dela. Que seja inesquecível para ela, para vocês também. E que daqui para frente, cada dia seja uma conquista. Uma conquista a mais. Eu quero agradecer de coração, uma pessoinha linda, 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 Alice. Que veio de tão longe, o Royce, mas também veio de tão longe. E para prestigiar a minha mãe nesse dia. Vocês também, vocês vieram de um pouquinho mais perto. Então, palmas para a Alicinha, para o Cesário, para o Royce. E uma pessoa especial. Porque como eu montei a retrospectiva, de repente eu vi que tinha mais fotos delas que todo mundo. Que é a minha madrinha. Então, minha madrinha, a mãe tem fotos dela de assim, de anão, de anão, de assim. Então, palmas para a minha madrinha também. Porque ela foi uma pessoa muito presente na vida da minha mãe. Porque ela pôde participar, porque ela apoiou, porque ela se doou na vida da minha mãe. E consequentemente para a gente também. Então, chega porque eu falo demais. Tá? Eu vou agradecer de a vez aqui para os maninhos, tá bom? Eu tenho para dizer para a minha mãe que eu amo muito ela. As palavras nessas horas somem, mas em nome dos meus irmãos, todos, agradeço a todos. E falar que eu amo muito ela. Ela foi muito especial, guerreira. Esses 60 anos de vida dela, foi muito especial para a gente, para muita gente. Ela é... Ela não tem palavras, né? Se a gente começar a falar, vai sair para choro. Mas eu amo muito ela. Amo tudo a minha família. E... Outro, outro. Uma salva de palmas. Eu costumo falar para a minha mãe, a gente passa por muitos problemas na vida, né? Todo mundo tem problema. Mas o meu orgulho dela é o fato de ela não ter desistido, né? De ter tido três filhos sozinha. Muitos aqui de vocês ajudaram muito ela. Ela sempre me fala isso. Meu, eu tenho consideração com esse por causa disso. Quando você era pequena, me serviu assim. E ela não desistiu. Muita gente desiste, né? Mas você não desistiu, né? E é isso que eu tenho mais orgulho de você. Do seu caráter. De ter criado três filhos sozinhas. E de ter... Nós somos o que você é. Né? O caráter que você tem. A sua bondade. A sua fidelidade. O seu serviço para as pessoas. Né? Tudo que você faz, você faz com amor. Você ajuda todo mundo. E nós temos muito orgulho de você. Né? E nem precisava, porque todo mundo aqui sabe. Mas obrigada por não desistir da gente. Eu te amo. Agora senta. Senta que eu vou dizer. Eu não vou falar muito, porque todo mundo já disse tudo. Mãe, te amo. Um aplauso. Gente, cadê o Zé? Levanta a mão, Zé. Cadê o companheiro da vida? Cadê? Vem aqui, Zé. 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 e muitos que venham pela frente. Ae! Ae! O Chim, meu Deus! O Dudu quer falar? O Dudu quer falar, filho? Ai, Dudu! Quer falar? A Ana, a Ana quer falar? A Ana não quer falar! Não? Não precisa falar, não! Tem um filho bastardo aqui. A Ana vai ser até amanhã. A Ana querida. A Ana é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que a gente tem muito orgulho de fazer parte da nossa história, da nossa vida. E eu sou uma das pessoas que tem muito carinho com você. Você me apoiou como filho. Hoje eu vou confessar, fiquei um pouco constrangido quando fui comprar seu presente. Eu falei assim, é o presente da minha sogra número 2. Aí a moça, o quê? Você tá brincando. Eu falei, não, tô brincando, sério. Aí depois eu falei, eu prometo, é da minha mãe número 2. X! Te amo! Pais ai, … The Bye! Os punhados! Os punhados, né? Os punhados né? 30 segundos! Olha os punhados, olha aí os punhados. Vem cá. Espere. qem Que Alex? Cadê meu Marido? Paulista! Aleluia! Alguém chama o meu marido? Dezinha! Lagwa! Thereывает a água! Em primeiro lugar, parabéns pelos seus 60 anos e também parabéns por você existir, por ser essa mulher maravilhosa. Que Deus continue te iluminando sempre. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Eu acho que uma das qualidades dela que mais me chama a atenção é a questão de ela sempre estar preocupada com as pessoas. Ela nunca olha... Tudo que ela faz, ela faz sempre pensando nos outros. Sempre querendo ajudar alguém, sempre fazendo algo para alguém. Eu sei que muitos que estão aqui já foram ajudados por ela, já sabem como ela é, o coração que ela tem, a pessoa que ela é. Então, nisso eu respeito muito, amo muito, sabe, eu agradeço a Deus por ter conhecido essa família, sabe, de estar nessa família junto com vocês. Obrigado. Obrigado, viu, um beijão, te amo. Bom, Nilson, bom, velho. Bom, Marcos, bom, Marcos, bom, Marcos. Você vem de água, ô Nilson, sabe, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu posso falar que todo mundo já falou tudo, né, mas tem que falar alguma coisa. O que eu tenho que falar é que eu não lhe amo. Amo muito, conheço dela e, além de sogra, para mim, é uma segunda mãe. Eu amo muito, respeito, e... O que eu posso falar, não é... É o que eu posso falar, não é... É o que eu posso falar. É a minha segunda mãe, além de sogra. É o que eu posso falar. Valeu! Eu posso ir aí? Pode! Alô! Em primeiro lugar, eu vou te agradecer. Agradeço a Deus por você existir, porque se não fosse você eu não tinha conhecido essa cidade maravilhosa que é São Paulo, seu homem de coração. E depois, Bézinha, foi você que fez tudo por mim. Eu estou aqui hoje por causa de você, tá? A culpa é sua, tá? Quero dizer que eu te amo. Parabéns! Que vá viver uns 200 anos ainda. Deus abençoe! Agora outra irmã, né? Outra irmã! Mas e as filhas dessa irmã? Pode vir representar a mamãe aqui? Pode vir representar aqui, vem! Vem! Vem logo! Vem! 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 Tia, não tem mais o que dizer, mas estou aqui com você hoje também. Lembro da senhora todos os dias. A senhora é tudo, é exército de vida, tanto que a gente faz, não tem que seguir a senhora mesmo, a senhora é guerreira da família. A senhora venceu tudo com muita força, que está sendo eu, tem mais o que a gente vai receber, ela quer ir lá, vai receber a sua vida. Ei, Graciela! Eu só quero falar para a senhora, que eu amo muito, que a senhora é uma guerreira, que é uma exército de vida. E o marco tem tudo, além da minha mãe, é uma segunda mãe também, e que estou aqui também com a senhora. Obrigada. Eu chamei de propósito, eu tenho ciúme, eu tenho ciúme, então eu chamei, chamei, porque eu tenho ciúme. Eu sou a senhora. Tem uma pessoa também, só mais uma, eu gostaria, claro, que tudo tivesse oportunidade, mas tem uma pessoinha em especial, que é uma grande amiga da minha mãe, que é a minha mãe, ela é fã dessa pessoa, Dona Lupe, não foge, vem aqui, Dona Lupe. Chama ela ali, traz ela ali, que eu vou deixar. Já vem? Ah, mas aqui está quente. O calor do mano está bom. Conta, Dona Lupe, tem mais alguém? Rapidinho, quer? Vem a Dona Lupe, a Amélia, a Rosa. Lissinha vem aqui também, vem aqui Lissinha, vem Lissinha, vem Lissinha. Vocês ficam horas no telefone, vocês ficam três horas no telefone. É vivo de vivo pra vivo, porque assim é cinco contatos. Ninguém mais fala com elas, porque são telefone dentro de todos. Isabel, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Eu não vou falar nada, todo mundo já falou da sua grandeza, do seu coração, que tem um coração maior do que São Paulo. Isabel, que amo, se eu não tinha mais tanto, não tinha feito esse esforço, que vinha até aqui, te dar um abraço. Parabéns, que Deus te abençoe, que todos, ah, que todo mundo seguisse o seu exemplo. Amém. Amém. Dona Lupe Ney e Rosa Rosiane, porque vocês são amigos de uma vida, vocês fazem parte dessa história, fazem parte dessa história, ela é sua fã. A Rosa Rosiane, todos vocês, por favor. Ela faz parte, já vem. Só um alôminho pra Isabel. Isabel, é, você já tá com a gente aí há um bom tempo, comigo? Menos tempo do que aqui com a dona Lupe, que indicou você pra ser a nossa, é, um apoio, né, uma secretária, uma vigilante nossa aí. E você cuidou desse meninão aqui, a gente teve um trabalhão com ele, né, ele bem pequenininho, deu um trabalho danado, porque ele nasceu um pouco apressadinho, né, antes da hora aí. E graças aí a você, ao seu amor que você teve, primeiro por nós, né, e assim, primeiro por ele, né, porque eu sei que você tem um chamegão pelo menino aí, e se não fosse você, a gente não teria conseguido, é, superar tudo o que a gente conseguiu superar. E não tem palavra pra agradecer. Tudo o que você fez por nós nesses anos aí, você é uma amiga, você é uma irmã mesmo, companheira nossa aí, a dona Lupe que eu diga. Ela, com certeza, ela nunca errou em ter indicado aí você pra ser a nossa companheira, em tanto tempo que tá aí com a gente. E eu dou bronca lá no pessoal do prédio, quando, não, ela não é, ela não vem aqui pra trabalhar nada não, ela vem aqui porque ela é da nossa família, da nossa irmã. Ela é a irmã da Rose, ela vem aqui pra visitar a gente, tá, então você vai sempre ter as portas abertas na nossa casa, né, e é isso. Eu não tenho mais nem, não tenho mais da onde tirar a palavra pra agradecer por tudo que você já fez por nós, tá bom? Do fundo do coração, muito obrigado, em nome de todos nós aqui, você salvou a gente em momentos que a gente precisava. Eu só tenho que agradecer isso. Obrigado. Você é aquela filhona do meu coração mesmo, você sabe. Você só falta me carregar no colo, você fica preocupada com tudo que eu tenho. Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço o tanto que você cuida de mim. Eu te amo do fundo do meu coração. Você é especial demais pra mim. Nunca, jamais eu vou esquecer de você. Eu te amo, minha filha amada. Aquela companheira que eu desabafo. Aqueles monumentos que a gente fica precisando de uma amigona, é você. Então, vocês sabem, eu te amo. Eu queria fazer uma coisa agora aqui, galera. Eu queria que vocês ficassem todo mundo naquele cantinho. E eu queria chamar a Isabel aqui. Vem cá, meu. Isso, só cuidado com a câmera aí, galera, pra vocês não ficarem tão frio pra vocês de costas. Vem cá, isso. Palmas pra Isabel, galera. Isabel, como eu disse que meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar duas coisas que acontecerão na sua homenagem. Sim. Primeiro, a sua filha falou pra gente assim, ah, Nelson, eu vou fazer a loucura de amor, mas eu acho que ninguém vai querer falar. Ela me enganou. O que eu achei fantástico. Até ela perguntou pra mim assim, tem tempo. Eu falei, tem o tempo que vocês quiserem. Eu achei isso muito legal. E a outra coisa foi ela se preocupar pra fazer a tua homenagem e não atrapalhar o culto na igreja. Eu acho que isso já mostra a família que você tem. Estou muito honrado de estar aqui, de verdade. Galera, acho que a nossa homenagem ainda tem que fazer um discurso, não tem? Sim. Então vamos lá. Discurso! 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 Vou te dar uma força, tá vendo? Palma por Isabel! Eu acho que tá bom. Mais palmas! Gente, eu quero agradecer de coração todo mundo que tá aqui. E faltam umas pessoas que eu gostaria muito que estivessem aqui. Mas não puderam ouvir. Mas, eu queria, eu agradeço. Agradeço a dona Lu, porque é o horário dela estar dormindo. Se eu ver, é nada. Estão aqui me prescigiando. Não tenho como agradecer. O Henrique também, que é um chatozinho meu. É, mas tudo de bom. Tudo de bom pra todos, pra mim, pra todos. E é uma data muito boa pra mim. Né? Se a gente tá lá, não se faz todo dia, né? Não, uma vez só na vida. Então, é isso aí. É só agradecer. Eu não sei muito falar, então é só agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. Seu aprendizinho. Você merece! Você merece! Você merece! Seis pontos é combinado. Olha que merece! Você merece! Passando aqui pra vocês agora, galera! Isabel, eu vou pedir que você ficar juntinho da galera. Junta lá pertinho. Galera, é o seguinte. Eu vou colocar uma música que eu não sei se vocês conhecem. Mas, se alguém já ouviu, solta a voz e canta bem alto. Salta a voz e canta bem alto. Se alguém já ouviu, solta a voz e canta bem alto. Solta a voz e canta bem alto. E só tem pra você. É o seu alivianzinho. Somos do seu alivianzinho. Somos do seu alivianzinho. Somos do seu alivianzinho. Famos do seu alivianzinho. Que a sua alivianzinho tem no seu alivianzinho. Bate, bate palmas, é hora de cantar Agora tudo junto, vamos lá Parabéns, Isabel, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Quero comunicar a toda a galera que tiver no Facebook Esse vídeo vai estar disponível na nossa fanpage amanhã É só curtir a loucura de amor SP Vai ter vídeo e foto lá Agora galera, pra gente encerrar essa homenagem Um abraço de família, Isabel, galera! Valeu galera, obrigado pelo carinho, pela confiança, chefe, chefe! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia de diamante E aí E aí E aí E aí